Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é fazendo enfeites para minha casinha na árvore. Gente, aqui são os materiais para alguns dos nossos enfeites para casinha. Então gente, agora vamos cortar aqui no quadradinho certinho. Pode cortar. Pode cortar. Gente, a gente só vai usar esse pedaço aqui para a gente fazer o nosso quadradinho. Aqui no guardanapo tem um papelzinho bem fininho que tem que tirar. A gente vai reutilizar uma bandeja de pizza e agora a gente vai colar aqui. Vou espalhar aqui com algodão para não marcar o guardanapo. Bora pôr o guardanapo. Olha como é que está ficando bonitinha. Agora eu vou carimbar com esses carimbos e eu vou usar essas tintas. Vou ser a tinta verde para deixar mais natalina. Agora, bora carimbar. Olha como é que ficou nossa árvore. Que linda. Olha como é que ficou nosso quadradinho. Que lindo, né? Vou usar desses materiais para fazer mais um enfeite para nossa casinha. Tamanho da lata que você for usar. Então, gente, a gente vai enrolando desse jeito. Eu cortei uma tirinha de amex e colei aqui. Com o pincel preto eu vou fazer um cinto para o Papai Noel. Olha como é que ficou lindo. E eu coloquei essa fiberinha aqui com papel colorido. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que vem por aí. E um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo.